Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma atividade? Hoje, nós vamos fazer a letrinha F. F de folha, de faca, de figo, de fivela, de fofo, de feijão. Muitas coisas nós escrevemos que começam com a letra F. Hoje, nós vamos aprender a fazer a letra F na letrinha cursiva, a letrinha de mãozinha dada. Então, vamos começar? Você vai precisar de um lápis e uma borracha. Eu vou escrever a caneta para você conseguir ver o que eu estou escrevendo. Vamos lá? Vou dar um zoom para você conseguir ver as letrinhas aqui e prestar bastante atenção no movimento. Esta é a letra F maiúscula. Prestem bastante atenção no movimento. Nós vamos começar colocando o lápis lá na pontinha da letra F, fazer uma curvinha, fazer uma voltinha, descer até a linha e fazer outra curvinha. Agora, nós vamos cortar ela. Pronto! Nós já fizemos a letra F. Vamos praticar? Faz uma curvinha, faz outra curvinha, faz uma bolinha, desce até a linha, faz outra curvinha e corta. Prontinho! De novo! Faz uma curvinha, faz uma bolinha, desce até a linha, vira e corta. Muito bem! Vocês já estão começando a fazer certinho. Vamos continuar! Faz uma curvinha, faz uma bolinha, desce até a linha, vira e corta. Excelente, crianças! Vamos terminar a nossa linha. Faz uma curvinha, faz uma bolinha, desce até a linha, vira e corta. Excelente, crianças! Agora, vamos fazer na outra linha. Faz uma curvinha, faz uma bolinha, desce até a linha, vira e corta. Muito bem! Vocês estão ficando excelentes! Vamos continuar até o final da linha. Você faz o seu aí, eu faço o meu aqui. Está ficando ótimo! Estou adorando fazer atividade com vocês. Vocês estão cada dia melhores! Muito bem! Eu terminei! Vocês conseguiram terminar? Não tem problema se você precisou arrumar algumas vezes. Continuem praticando! Agora, nós vamos fazer a letra F minúscula. Vou dar um zoom para vocês prestarem atenção no movimento. A letra F minúscula, nós começamos aqui embaixo, fazemos uma voltinha parecida com a letra E, passamos direto, vamos até lá embaixo, voltamos e puxamos para frente. Viram? Viram? De novo! Sobe, vira, desce, sobe, encosta e puxa. De novo! Sobe, vira, desce, sobe, encosta e puxa. Mais uma vez! Sobe, vira, desce, sobe, encosta e puxa. Sobe, vira, desce, sobe, encosta e puxa. Viram? Mais uma vez! Sobe, vira, desce, sobe, encosta e puxa. Sobe, vira, desce, sobe, encosta e puxa. Já estamos terminando a primeira linha. Sobe, vira, desce, sobe, encosta e puxa. Só mais um! Sobe, vira, desce, sobe, encosta e puxa. Excelente, criança! Eu vou tirar o zoom para vocês verem agora toda a nossa atividade. Como está ficando linda! Vocês estão de parabéns! Agora nós vamos fazer a outra linha. Eu faço o meu aqui, você faz o seu aí. Combinado? Então, vamos começar! Muito bem! Está ficando excelente! E vocês estão conseguindo! Continuem praticando que vocês vão ficar cada vez melhores. Sobe, vira, desce, sobe, encosta e puxa. Vocês fizeram a letra F maiúscula e a letra F minúscula na letrinha cursiva. Estão ficando muito bons! Estão cada dia melhores conhecendo todas as letras. Vamos escrever o nosso nome e terminar a nossa atividade de hoje. Eu escrevo o meu nome, você escreve o seu. Quem souber, pode fazer o sobrenome. E não esqueçam de colocar o dia de hoje no campo da data. Se precisarem, peça ajuda a um adulto. Prontinho, crianças! Terminamos mais uma aula. Espero vocês no próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!